Duas companhias aéreas encontram parafusos e peças soltas em portas do Boeing 737 MAX 9. Na sexta-feira, uma saída de emergência do modelo se abriu em pleno voo de um avião da Alaska Airlines. Arthur Coelho tem os detalhes. A United Airlines e a Alaska Airlines afirmaram ter encontrado parafusos e peças soltas durante a inspeção obrigatória em portas de aeronaves Boeing 737 MAX 9. A inspeção foi determinada pela Agência de Aviação Civil Norte-Americana. A medida se deu após uma porta ser ejetada em um voo da Alaska Airlines nos Estados Unidos na última sexta-feira. A United informou que as peças podem ter relação com problemas na instalação do tampão da porta, como parafusos que precisavam de aperto adicional. Já a Alaska disse que relatórios indicaram a existência de algumas peças soltas em aeronaves do modelo. Os aviões Boeing 737 MAX 9 vão seguir proibidos de voar, inclusive no Brasil, até que as companhias aéreas concluam as inspeções.